Gente, continuando o vídeo, vamos agora pegar o detonador. Vamos dar aqui a fita. Vamos dar aqui a fita dessa porta, agora nós vamos pegar o detonador. Que a gente viu no vídeo passado. Tchau. Cuidado aqui. Ah, meu Deus do céu, massa. Ai, consegui. Vamos abrir aqui o detonador. Abrir aqui essa porta. Combinar aqui. Agora vou pra cá. Agora vou entrar aqui dentro. Fazer aquele famoso desvio, né? Fica em um canto, aí corre para o outro. Eita, eita, e agora? Escapei, não sei como. E reaporto, ó. É a porta de cima. Não! Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Olha aqui, ó. Pedra. Escapei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos dar o fora daqui. Eu errei a porta, gente. Que vacilado foi essa? Ah, não. Poxa. Poxa. Para cá agora. Vamos subir aqui as escadas, e já o detonador. Poxa, gente. Vamos lá. Guardar aqui a corda. Guardar aqui a corda. Vamos tirar aqui para o jogo. Agora usar o detonador aqui. Agora eu vou entrar para essa porta. Agora eu vou falar aqui com o chefe. E aí? Oh. Eu me desculpe. Eu pensei que você era outro de aqueles zumbis. Você é o Chief Irons? Sim. É eu. E quem é você? Não, não me engança. Não me engança. Não faz diferença. Você vai acabar com todos os outros. Estou. Estou-se da mãe. Estou-se da mãe. Estou-se com ela. Mas eu não esgu exceptionally. Just olhando para ela. Estou-se rapido. Ela é realmente um beade. A pele não é o menor do que a perfeita. Mas ela vai se putecer e ela vai se tornar um zombie dentro da hora, como todos os outros. Deve haver alguma forma para parar isso. Em uma maneira de falar, sim. Ou seja, por botar uma bolha em sua cabeça ou por decapitar ela completamente. E pensar que a taxidermia era meu hobby. Mas não mais. Por favor, eu realmente gostaria de estar se sentindo agora. Vamos continuar aqui. Ele quer ficar aí só. Continuando aqui. É porque esse diário... De quê? Espera! Deixe-me ir! Tranquilo, tranquilo! Eu não sou um zombie! Você está segura agora. Leon, come in. Eu encontrei a garota. E eu saquei a garota. E eu saquei a garota que estava bloqueando o corredor. Entendi. Meu nome é Clare. O que você está? Sherry. Você conhece onde seus pais estão? Estão trabalhando na Umbrella Chemical Plant. Estão perto dos limites da cidade. Estão perto dos limites. Estão perto dos limites? Então... O que você está fazendo aqui? Minha mãe me chamou. E me disse para ir para a polícia, porque era... muito perigoso para ficar em casa. Com a vista das coisas, eu diria que ela estava certo. Mas é perigoso aqui também. Você melhor vai comigo. Mas há algo fora. Eu não sei o que é. Mas eu a vi. É muito maior do que qualquer um desses zómbios. E ela vem depois de mim. O que foi isso? Isso é o que eu estava dizendo. É aqui! Sherry, espera! Bom, Sherry, você foi. Vamos pegar aqui o spray. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. O chefe também se foi Vamos pegar aqui a chave Vou abrir essa porta aqui Agora eu vou Vamos lá, vamos ver essa porta aqui Descer as escadas Entrar nessa porta Vou prosseguir aqui Esqueci de pegar a corda Esqueci da corda Poxa, não saiu do caucho Vamos agora para os esgotes Isso aqui é a primeira solução Vamos entrar aqui nessa porta Vou pegar mais uma erra agora Ativar aqui a energia A A A A A A Consegui gente Tem um mapa Agora vamos atrás das ervas Acabar Mais uma erra Continuar aqui. Bocha de cachorro. Vou entrar aqui. Vou pegar essa erva vermelha. Vou terminar aqui. Agora eu vou prosseguir. Agora estão nos esgotos. Vou pegar a fita. Vou sair. Vou pegar a fita. 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 Vamos lá, amor. Se ficarmos aqui, esse monstro nos encontrará. Vou pegar a fita. Não é isso, Clare. É por causa do meu pai. Ele está lá. Eu ouvi ele chamar meu nome. O pai deve ser atacado pelos monstros. Eu preciso... Eu preciso ajudá-lo. Espera, Sherry. Não vá em si. Sherry! Sherry! Agora nós estamos com um controlão da Sherry. Aqui tem dois itens para pegar. Vamos pegar. Poxa, mordido. Poxa, poxa. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Deixe. veraste eu. Ah, meu Deus do céu. Como é que está a vida dela? Danger de novo, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai empurra, ela me empurrou gente Ah, meu Deus, ela nunca é empurrar, meu Deus do céu 20 minutos Poxa, os cachorros me pegaram, como é que pode? Me ajuda, meu Deus, me ajuda Me ajuda Vou pegar aqui a chave Vamos ver aqui a foto Não dá para ver a foto Agora que Deus me ajude, me ajuda Ele está no danger Consegui, graças a Deus Graças a Deus, consegui Clare, você está lá? Sherry, você está bem? Você encontrou seu pai Sim, eu estou bem Mas eu não consegui encontrar ele Mas eu encontrei outra coisa para você Aqui Aqui está outro Obrigado, meu Deus do céu Agora, por que você vire aqui? Eu quero que você estarei com mim Flaire, eu não consegui Flaire, eu não consigo chegar Aventura do céu Mas não se preocupe, eu vou encontrar outra coisa Eu posso cuidar de mim 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 Espera, Sherry, come back Sherry, Sherry! Flaire, Sherry! Flaire, Sherry! Flaire, Sherry! Pegue aqui a chave E a bala da bazuca Aqui eu vou guardar a bala da bazuca E aí onde está eu salvando? Como é que é que eles salvam o jogo? Amém Aquí é enfermo engraçado Aqui é o daía Eu pego Vou guardar aqui A fita Continuar assim Essa chave é a última chave Da LHC, gente Vou entrar aqui Poxa, esse Nick sempre me pega Poxa, esse Nick sempre me pega Vou usar o cartão Vou usar o cartão aqui Bela desviada, foi um olé aqui gente que eu dei Foi um olé, foi lindo Eu dei a volta assim Vou pegar aqui a bala Esqueci de pegar a corda Tu acredita gente Gente, se você escolher um Pode escolher só um andar, duas Se você escolher a da esquerda A da direita fica pro linho Se escolher a da direita, a da esquerda fica pro linho Vou ficar com a machine gun Pra deixar o espaço pro linho E aí A da direita fica pro linho A da direita fica pro linho Aqui tem um diário, bala ácida, guarda não tem nada, glicial no caso. Não tem mais nada por aqui, agora vamos dar o forno. Esqueci de usar a corda, eu nem lembro se vai ser necessário, mas volto para essa área aí. Não tem mais nada por aqui. Agora vamos usar a minha última porta da delegacia. Guarda essa arma aqui. Guarda a flash, guarda bala ácida. Guarda a vida. Agora vamos abrir a última porta. Ah, preciso do isqueiro. Eu vou levar uma vida que vai aparecer uns leakers. Vou levar uma vida, vou levar uma flecha. Permissão. Cadê o isqueiro? Cadê o isqueiro? Cadê o isqueiro? Cadê? 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 Cadê o isqueiro? Cadê o isqueiro de accommodation? Cadê o do estado ito. Cadê? Cadê. Cadê o comic de Badists de Porcosád. Cadê Vamos agora usar a última chave e abrir a última porta. Vamos ver como é que pá com a flecha. A flecha. A flecha. A flecha. A flecha. A flecha. Vamos lá, se eu me sinto bem lembrado. Essa. Essa. Não é ela. Essa. Não. Essa. Consegui, graças a Deus. Esse aqui tem que usar lá em cima. Lá em cima que eu mostrei no primeiro vídeo. Vou pegar aqui o filme. Agora eu vou salvar o jogo. Não. 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 A gente vai continuar no próximo vídeo, gente. Guardar a erva. Guardar a flecha. Guardar o isqueiro. Guardar o... O filme para revelar no segundo local de salvar, gente. Vai pegar a flecha agora. O salvaque. Gente, obrigado por assistir, espero que você comente, que você curta e até o próximo vídeo, gente.